Programa não recomendado para menores de 12 anos. 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 Querida Samira Show Ela que está gravando O seu mais novo CD É música nova na área Para vocês que adoram a Samira Show E lógico, para abrir essa festa Trazendo o seu talento De forma brilhante Está aí o querido Thales Play Não saiam do Must O Must está Especialíssimo para vocês Terra de gente bonita Um agente novo e bruxinha Calma a conversão Forra de nada Ele não me quer Lá dia que é o interior Direito do truco Para dar terror Porra de nada Aumenta aí que é o que eu cheguei A galera, a galera do interior É forte Nao da terra Ó ó, ó Tá, ó Tá, ó Tá, ó Óu Show, show, show Tá, ó Tá, ó Tá, ó Tá, ó Tá, ó Tá, ó Não, não, não Não, não Tá, ó Trumpl Show Show Ó, ó Ó Bom, galera, a gente continua com o Munch, a noite está bacana, festa linda. Olha, estamos aqui com o Tales Play, ele está participando dessa noite maravilhosa e, lógico, aqui com a Samira Show também, que está bombando, gravando o seu CD. Me conta como é que está sendo para você esse projeto novo, que você está chegando com força total. Estou muito feliz, graças a Deus, a gente está com cinco meses de trabalho, já gravando três CDs e cada um melhor do que o outro, graças a Deus, repercutindo muito na internet, nas redes sociais. Então, eu só tenho a agradecer, está num momento muito bom na minha vida e estou muito feliz de estar aqui no Pacheca também. Estou muito feliz de estar na gravação da Samira Show com essa galera que a gente é fã de paixão e estou muito feliz de estar aqui hoje. Aqui nós só estamos vendendo, viu, meu querido? Música Segundo a galera me chama pra beber Eu tô dentro, desde cesto e metado na farra Desmantê-lo Total Largado Feito cobra de laboratório direto ao Vai na pisadinha do tatá Eu Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu Só não tomo veneno Porque ele mata Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Eu tomo cachaça Bebo que nem água Um bom E pra cantar comigo, meu ídolo mestre já cantou Venha meu querido Abre, abre, abre que eu cheguei Segundo a galera me chama pra beber Eu tô dentro, desde o seixo vendado na farra Quis mantê-lo, total, largado Feito cobre de laboradoro, direto no alto Vai! Eu só não tomo veneno, porque ele mata Eu tomo cachaça, bebo que nem água Eu tomo cachaça, bebo que nem água